Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Judith Barsi. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos sejam mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Como sempre, eu também vou listar os gatilhos. Hoje a gente vai falar de morte de criança, alcoolismo, abuso e suicídio. Maria e Joseph Barsi eram imigrantes que se conheceram em um bar em Los Angeles, nos Estados Unidos. A Maria era garçonete e o Joseph parecia ser um cara muito legal. Ele chegou um dia no bar, os dois conversaram e rolou ali uma coisinha entre eles. Os dois se davam muito bem e eles tinham muita coisa em comum, porque os dois eram imigrantes e os dois vinham do mesmo país. Eu, infelizmente, não anotei o país. Foi erro meu, mas os dois eram imigrantes. E eles sabiam das dificuldades que era para entrar nos Estados Unidos legalmente e esse tipo de coisa. Então, foi isso que uniu os dois a princípio. A Maria, ela tinha o sonho de ser atriz, mas ela nunca concretizou nada disso. E quando o Joseph a pediu em casamento, ele deixou bem claro que não queria que ela trabalhasse, que ela devia ficar em casa, que ela devia ser dona de casa. E ela aceitou. Ela achou que tudo bem. Ela já tinha meio que aceitado que não ia ser a atriz. E aí, quando ele pediu isso, ela ficou tipo... Ok. Mas já deixa em mente, assim, que o Joseph é esse tipo de cara. Bom, o Joseph tinha dois filhos de um relacionamento prévio, mas a Maria não se importou com isso. Ela falou com isso por telefone, no máximo. Acho que ele não tinha muito contato com a família também. Infelizmente, a Maria não sabia que ele era um homem bem agressivo. Porque o Joseph mantinha isso em segredo. Ele nunca agia assim na frente dela, mas ele era agressivo, abusivo e alcoólatra. Ele ameaçava botar fogo na casa das pessoas. Quando ficava muito irritado com ela. A sua ex-esposa se divorciou dele por causa disso. Porque ele ameaçou botar fogo na casa dela. Mas ele escondia tudo isso, como eu disse. E tava tudo bem. A Maria não sabia de nada. E ele, o Joseph, também achava que ele tinha deixado isso no passado. E que isso não ia mais acontecer em um relacionamento romântico. Então, os dois se casaram em 1977. E tiveram a sua primeira filha juntos em 1978. Judith Eva Barsi nasceu no dia 6 de junho de 1978. Em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela era muito inteligente. Muito carinhosa. Muito educada. Ela falava muito bem. Ela adorava brincar fora de casa. Adorava o sol. Adorava a natureza. Adorava ir à praia. Ela gostava muito de areia, de terra, de brincar fora de casa. E logo, a Maria começou a perceber que a sua filha era muito boa com as palavras. Como eu disse, ela falava muito bem. Ela pronunciava muito bem as coisas pra sua idade. E, como ela já tinha... A Maria já tinha um sonho de ser atriz. A Judith poderia fazer isso por ela. Poderia ser a estrela da família. E não é como se ela tivesse obrigado a Judith a trabalhar, tá? Desde o começo. Muito pelo contrário. Ela começou aos 5 anos de idade. E a Maria perguntou pra Judith, quando a Judith tinha 5 anos, se ela queria. Se ela tava afim de fazer aula de teatro. Se ela queria atuar. Se ela queria praticar falas. Levando na brincadeira mesmo. Como era pra ser pra uma criança. E a Judith sempre gostou. Ela sempre dizia que sim. Ela nunca não queria fazer essas coisas. Então, elas começaram a trabalhar juntas. A Judith aprendeu a cantar. A gente aprendeu a dançar. E aprendeu a atuar. Ainda muito nova. No mesmo ano em que ela começou as aulas de teatro. Ela foi chamada pra fazer o seu primeiro comercial de TV. Um comercial de suco de laranja. E isso engatilhou a carreira dela de um jeito incrível. A Judith fez vários comerciais. E aos 7 anos de idade. Ela alcançou uma média de 100 mil dólares ganhos por ano. Essa menina ganhava 100 mil dólares por ano. Ela era uma atriz mirim muito valiosa. Por causa do seu tamanho. E da sua inteligência. Da sua capacidade de dicção. Boa dicção das palavras. Ela parecia ser bem mais nova do que era. Porque ela era bem pequenininha. Mas ela falava muito bem pra idade dela. Ela parecia ter muita inteligência. Até maior do que as crianças da idade dela. O que é muito bom. É muito útil. Pra pessoas que estão fazendo filmes. E comerciais. Colocar uma menina de 7 e 8 anos. No papel de uma criança de 5 anos. Assim você não precisa lidar com uma criança de 5 anos. Você pode lidar com uma criança um pouquinho mais madura. Um pouquinho mais esperta. E isso era muito bom. Torna tudo muito mais fácil. Conversar com a criança. Dirigir a criança. Era muito bom. A Judith era muito boa. Logo a família dela pôde se mudar pra uma casa maior. Uma vizinhança mais segura. E a Judith estava trabalhando muito. Não muito. A ponto de ser assim. Trabalho infantil. Pra ela era sempre muito divertido. Ela ainda ia à escola todos os dias. Ela só tinha assim. O horário da escola. E aí o horário de trabalhar. E também não era todos os dias da semana né. Porque ela era criança. Ela trabalhava em séries. Em filmes. E dublando desenhos animados. Porque não só ela era pequena pra sua idade. Mas como eu disse. A voz dela era muito angelical. Ela tinha essa vozinha de bebê doce. Que parecia que era um neném falando. E era muito bom. Pra dublagem. Os papéis mais famosos da Judith. Foram Em Busca do Vale Encantado. Em que ela fazia a voz da Ducky. Que no Brasil foi conhecida como Patasauro. E também no filme. Todos os cães merecem o céu. Todos os cães merecem o céu. Na verdade foi o último trabalho publicado da Judith. Que foi gravado quando ela tinha 10 anos de idade. Então. Adeus Charlie. Eu te amo. Mas por que? O que aconteceu quando ela tinha 10 anos de idade. Que fez esse ser o último trabalho dela. Vamos ver. Quando a Judith começou a ficar famosa. Ela começou a ganhar dinheiro pra sua família. E ela e a sua mãe iam pra vários lugares juntos. Daí que ela não podia ir sozinha. Ela era uma criança. Então o pai dela, Joseph. Foi ficando com inveja. Do fato da mãe dela estar com ela em todos esses lugares. E ele tinha pedido pra mãe dela ficar em casa. Não só isso. Como ele tinha ciúmes do fato da filha ganhar dinheiro pra família. Uma menina de menos de 10 anos. Ganhava dinheiro pra família. E era como se o emprego dele não fosse útil. Ele queria se sentir útil. E ele tinha muita inveja da filha por causa disso. Infelizmente por causa disso. Ele começou a abusar verbalmente da filha e da esposa. No início era só um comentário rude aqui. Um xingamento ali. Você não sabe fazer isso. Você não é boa pra aquilo. Mas foi ficando cada vez pior. A ponto dele bater muito nas duas. Ele culpava a Maria por ter começado a levar a filha pra essas aulas. E quando a família se mudou pra casa nova. Ele colocou muros altos na propriedade. Não gostava de falar com vizinhos. Era muito rabudento. E o abuso foi ficando cada vez pior. O Joseph então começou a beber bastante também. Como eu disse. Ele mesmo acreditava que tinha deixado essa vida no passado. Que isso nunca mais ia acontecer em um relacionamento. Numa família. Mas aconteceu de novo. Também não é como se ele tivesse procurado terapia pra isso. Nem nada assim. Ele só se mudou. E tipo. Achou que nunca mais ia acontecer. Mas aconteceu. Muitas vezes ele aparecia em casa bêbado. No meio da noite. Xingando todo mundo. E ele também foi preso por dirigir alcoolizado várias vezes. Ele batia na Judith. Ele jogava objetos pesados. Nas meninas. Enfim. Era terrível. Ele também ameaçava matar a esposa. Dizia que ia botar fogo na casa. E coisas assim. A Maria contava isso pras pessoas. E muita gente simplesmente ignorava. Muita gente achava que. Ela não parecia levar isso tão a sério. Então. Se ela não leva a sério. Eu também não vou achar. Porque ela não falava de um jeito alarmante. Ela não falava tipo. Eu preciso de ajuda. Esse homem vai me matar. Não. Ela falava tipo. Brincando. Tipo. Ai. Ontem ele me ameaçou de novo. Sabe. Então. Ninguém levava tão a sério. Quanto era necessário. Até que. Em dezembro de 1986. Ela decidiu fazer um boletim de ocorrência contra o marido. Ela relatou. Que ele havia tentado estrangulá-la. E deu um soco no rosto dela. A polícia apareceu. Mas eles disseram que não tinha evidência disso. Evidência de que ele tinha dado um soco no rosto dela. Porque não tinha nenhuma marca. No rosto dela. Então. Ela decidiu não prestar queixas. Porque a polícia disse pra ela. Que não tinha provas o suficiente contra ele. Polícia é como sempre. Muito útil. Depois disso. Também. Tipo. Na mesma época. O Joseph decidiu parar de beber. Porque ele tava recebendo muitas multas. Por dirigir embriagado. Ele ia acabar perdendo a carteira. Então ele decidiu parar de beber. Mas isso não resolveu o problema. Ele ainda era um homem muito violento. E muito controlador. E ele ficou ainda mais rabugento. Por ter que controlar o seu vício. Né. Quando você tá deixando um vício de lado. Você fica rabugento. Você fica mais estressado. E ele já era um homem irritado. Então ele ficou pior ainda. Ele tinha um hábito. Também. De ler as cartas que a Maria recebia. E tem uma história aí. De que ele um dia leu uma carta. De que uma pessoa da família dela tinha falecido. A carta né. Convidava ela pra ir até o país natal. Pra participar do enterro desse membro da família. E ele jogou a carta fora. E nunca mostrou pra ela. E ela tipo. Nunca soube. Que essa pessoa morreu. Nesse meio tempo. A Judis. Tava indo super bem na sua carreira. Claro que ela não entendia tudo que acontecia na sua casa. Ela tinha medo do pai. Mas. De acordo com todos os professores dela e tal. Ela nunca demonstrou nenhum sinal de trauma e de abuso. Pelo menos não no início. Ela contava pros coleguinhas de classe. Sobre as coisas que o pai fazia. Achando que todas as famílias eram assim. Então. Ela falava pros colegas. Tipo. Nossa. Seu pai não bate na sua mãe. Porque o meu pai bate na minha mãe. Eu fico bem assustada. E os amigos ficavam. Ficavam tipo. Não. E tinha muitos coleguinhas dela. Que tinham medo de ir até a casa dela. Porque achavam que o pai dela ia bater neles. Ia bater neles. Também. Quando a Judis tinha 9 anos. Ela foi participar de um filme. Que seria filmado nas Bahamas. E quando Joseph percebeu que a Maria e a Judis poderiam passar muito tempo longe dele. E poderiam não voltar. Ele foi até a filha e a ameaçou com uma faca. Ele disse que se elas não voltassem pra casa. Ele ia encontrar a Judis e matá-la. Ele disse isso pra uma menina de 9 anos. As filmagens nas Bahamas foram muito divertidas. As duas puderam passear. Puderam se divertir muito. Como eu disse. A Judis adorava o mar. Adorava a praia. Então ela aproveitou muito essa viagem. E lá a Maria conversou com as outras mães e as outras mulheres. Nos sete filmagens. Sobre como seu marido era abusivo. E todas as moças diziam. Então não volta pra casa. Vai pra outro estado. Você tem a sua filha. A sua filha tem dinheiro. Você tem a conta da sua filha. Muda a senha da conta. Transfere todo esse dinheiro pra outro lugar. E vai morar em outro lugar. Sabe? Foge dele. E ela dizia. Não, não sei. E no fim. Ela resolveu voltar pro Joseph. Mas na viagem de volta. Elas resolveram ver o irmão da Maria. Que vive em Nova York. E o Joseph descobriu. E pensou que elas estavam tentando fugir dele. Então ele ligou. Pra casa do irmão da Maria. E pediu pra falar com a Judis. Com a Judis. E mais uma vez. Ele ameaçou a Judis. A ponto dela dizer pra mãe. Que estava na hora de voltar pra casa. A Maria sabia que ele estava ameaçando a Judis. Assim como sabia que ele via outras mulheres. O Joseph na verdade. Ele não só via outras mulheres. Ele gastava o dinheiro que a Judis ganhava trabalhando. Comprando presentes pra outras mulheres. E foi aí. Foi a partir do ponto que ela descobriu isso. Que a Maria decidiu que ia dar um jeito de fugir. Que ela não ia mais ficar naquela casa. Não ia mais ser desrespeitada daquela maneira. Mas. Como ele não permitia que ela fosse embora. Ela decidiu que ia fazer de tudo. Pra que ele mandasse ela embora. Como? Ela parou de se arrumar. Ela parou de limpar a casa. Parou de cuidar dele. Parou de fazer comida pra ele. Ela só cuidava da Judis. E só. Assim. Ela não cuidava nem dela mesma. Pra fazer ele ir embora. E infelizmente. Não funcionou. A casa deles virou um chiqueiro. A Maria. Às vezes aparecia. Nos lugares em que ela ia levar a Judis. Assim. Muito mal. De alguém que não se cuidava. Alguém que não tomava banho. Sabe? E aí ela dizia pras pessoas. Que era porque ela tava querendo. Que o marido fosse embora de casa. Então ela dizia. Gente. Eu tô assim. Porque. Eu não quero mais que meu marido fique em casa. E isso aqui é a minha tentativa. Mas. Não. Dava. Certo. Não deu certo. Chegou o ponto dos vizinhos se oferecerem pra esconder as duas na casa deles. E tipo. Elas irem se mudando de casa em casa. Até elas terem um lugar pra morar. Levá-las escondido pra algum lugar. Sabe? Os vizinhos estavam se oferecendo pra ajudá-las. Mas. Ela nunca. Nem aceitava ajuda. Porque ela tinha muito medo do Joseph. Era a esse ponto. Ela tinha medo dele a esse ponto. A Judis. Então. Lá pelos nove anos. Quase completando dez anos de idade. Ela começou a desenvolver um transtorno de ansiedade. Conhecido como tricotilomania. Ela arrancava os próprios cílios. E o próprio cabelo. E muitas vezes ela arrancava também o pelo do gato. Da família. E é como um tique nervoso. Assim. Quando a pessoa começa a ficar ansiosa. Começa a ficar nervosa. Ela começa a puxar os cílios. Começa a puxar o cabelo. Houve um dia também que ela estava ensaiando com uma equipe. Todos os cães merecem o céu. Estava treinando as suas falas pra gravar a dublagem. E ela começou a chorar no meio de uma música. Ela simplesmente começou a chorar e ninguém sabia porquê. Ela também não conseguia dizer o porquê. E ela teve que sentar com a mãe e se acalmar. E eu acho até que naquele dia ela não conseguiu trabalhar mais. Assim. De tão mal que ela ficou do nada. Infelizmente eu não sei qual é a música. Porque se a gente ouvisse qual é a música que fez ela começar a chorar. Eu acho que a gente entenderia de onde vem essa emoção. Mas era o trauma gente. A criança estava no limite. A agente da Judith então. Pediu pra Maria levá-la a um psicólogo. Pra ver se ela estava tendo algum problema. É claro que a gente não sabia dos problemas que a menina tinha em casa. E basicamente a teoria dela era que o trabalho estava afetando a menina. A menina não estava se sentindo bem ali trabalhando do jeito que ela trabalhava. Talvez ela precisasse de férias. Talvez ela precisasse parar de trabalhar. Então ela foi. E depois de uma hora conversando com um profissional. Ele percebeu que a Judith estava muito mal. Ele anotou que ela era vítima de abuso físico. Abuso mental. Abuso verbal. E o serviço social foi chamado. Esse terapeuta, esse psicólogo. Seja lá com quem ela conversou. Foi muito bom. E ele ficou tão assustado com a situação dela. Que ele disse pra mãe dela na hora. Ele disse eu vou chamar o serviço social. Porque eu não sei o que vocês estão fazendo com a sua filha. Mas isso aqui não é normal. Maria contou tudo. Tanto pro psicólogo quanto pro serviço social. Sobre o marido. Mas ela disse. Ela deu certeza pro serviço social. Que ela já tinha um divórcio acertado. E que ela ia sair de lá. E que ela já tinha um apartamento. Pra onde ela ia com a Judith. Que elas iam morar juntas. E que tudo ia dar certo. Que ela ia se separar do Joseph logo, logo. Então o pessoal do serviço social aceitou a palavra dela. E cancelou o caso. E foi isso. Bom. A Maria. Ela estava realmente pronta pra ir embora. Pronta pra deixar o Joseph. Ela não conseguia dizer isso diretamente pra ele. Porque ela tinha medo dele. Então ela em segredo. Estava preparando ali um jeito de fugir. Ok. O que ela fazia? Ela aos poucos começou a fazer as malas. E tipo. Levava uma caixa de coisas. Pra um apartamento novo que ela tinha alugado. Ela levava uma caixa. Depois ela levava uma mala. Depois ela levava alguns brinquedos da Judith. E esse tipo de coisa. Ela ia bem devagarinho pro Joseph não perceber. Mas teve um dia em julho de 1988. Que a Maria estava levando algumas caixas pra casa nova. E ela percebeu que o Joseph estava perseguindo ela. Infelizmente ela parou na frente do apartamento. Porque ela simplesmente não pensou em outro lugar. Deve ter ficado nervosa. Não pensou em parar em outro lugar. Ela parou na frente do prédio onde ficava esse apartamento novo. E ele conversou com ela. E ela disse. Não. É que a minha amiga está se mudando pra cá. E ela deixou umas caixas no meu carro. Eu só vou deixar aqui pra ela. E ela vem buscar. E não sei o que. E ele acreditou nessa história. Mas infelizmente isso assustou muito ela. Porque agora o Joseph sabia que aquele lugar existia. Se ela sumisse com a Judith ele ia pra lá. Ele ia pra lá. Ela sabia. Então ela teve que mudar toda a sua rota. Tudo de novo. Refazer tudo de novo. E isso deixou ela muito irritada. Ela começou a pensar. E ela foi ficando cada vez mais irritada com essa situação. Porque não só ele era um marido abusivo. Um pai abusivo. Batia nas duas. Ela ainda estava permitindo que ele controlasse o dinheiro que a Judith ganhava. Que não era justo com a Judith. Controlasse a mudança dela. E ela começou a ficar assim. Vingativa mesmo. E ela começou a pensar que ela queria casa pra ela. Que ela queria ter aquele lugar bom pra morar com a filha dela. Que a filha dela merecia aquela casa. Porque ela trabalhava pra ter aquela casa. A filha dela merecia ter aquele quintal grande. E bairro bom. E aqueles vizinhos que ela adorava. Aqueles amiguinhos que ela fez na rua. Sabe? Então ela começou a pensar que precisava ficar com aquela casa. E ela começou a refazer o seu plano do zero. E ela começou a considerar não se mudar mais. Mas infelizmente ela não fez o que acho que você e eu estamos pensando que ela devia ter feito. Chama a polícia então. Faz ele ser preso? Mas eu acho que só por causa daquela única experiência com a polícia. Ela já estava achando que nunca ia conseguir fazer ele ser preso. Então talvez ela tenha jogado essa ideia fora logo no início. Enfim. Sabe? Eu fiquei meio frustrada que ela não chamou a polícia de novo. Mas então. Voltando a Judith. Aos 10 anos de idade. Em julho de 88. Ela disse para os amigos da família. Dois adultos que estavam cuidando dela. Estavam ficando de babá por algum motivo. Ela disse para eles que o pai dela sempre dizia que ia matar a mãe. E esse casal ficou bem preocupado. Mas assim como todo mundo. Eles achavam que era só conversa de criança. E deixaram para lá. Mas eles comentaram sobre isso com a Maria. E ela ficou meio... Gente. Se uma criança fala essas coisas. É sério. Tá? E eu nunca ouvi uma criança dizendo isso de brincadeira. E eu tenho agora no momento crianças na minha família. Elas nunca usam a palavra matar. A não ser que elas estejam falando de zumbis. De monstros. Entendeu? Elas nunca falam em matar outros seres humanos. Principalmente pessoas próximas. De brincadeira. Ok? E se falam. Levam para o psicólogo. Beleza? Foi então nesse ano. No ano de 1988. Que a Judith trabalhou no filme Todos os Cães Merecem o Céu. Seu último dia de trabalho. Oh Charlie, I'll miss you. Charlie. Will I ever see you again? Goodbye Charlie. I love you. Na noite do dia 25 de julho de 1988. A Judith foi dormir. Sua mãe também. E o seu pai ficou acordado bebendo. O Joseph esperou até tarde da noite. Pegou uma pistola no seu quarto. E foi até o quarto da Judith. Naquela noite. Joseph matou sua filha. E sua esposa. Depois disso ele não chamou ninguém. Ele não fez nada. Ele saiu para trabalhar no dia seguinte. Normalmente. Como se nada tivesse acontecido. E a Judith deveria trabalhar no dia seguinte. Então. Os produtores ligaram para o Joseph. Perguntaram onde é que ela estava. Porque ela não estava no set. E ele disse que um carro preto buscou a Judith e a Maria naquela manhã. E ele não viu mais as duas. Desde então. Foi só no dia 27 de julho. Quando uma das vizinhas da família ouviu uma explosão vindo da casa da família Barsi. Ela ligou para a emergência. E percebeu que havia um incêndio na casa. Então ela ligou para a emergência. Depois ela ligou para os bombeiros. E os bombeiros encontraram três corpos na casa. No início. Acharam que todos haviam morrido por causa do incêndio. Mas o incêndio na verdade não foi tão longe assim. Não chegou. Não chegou muito longe esse incêndio. Então foi concluído que o Joseph matou as duas. Esperou um dia. Depois ele colocou fogo na casa. E se matou. Com a mesma arma. Todos os cães merecem o céu. Foi publicado depois da morte da Judith. Meses depois. E ele incluiu uma música em homenagem a ela. E é assim que a história termina pessoal. Bem triste. O filme Todos os Cães Merecem o Céu é muito triste também. É um filme que faz a gente chorar. E sabendo disso. Faz a gente ficar ainda mais triste. Como sempre. Obrigada por assistir. Obrigada por deixar o seu like. Obrigada por deixar o seu comentário. E muito obrigada por se inscrever no meu canal. Obrigada Natalia e Cristina Lima. Por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro. É só clicar no botãozinho aqui embaixo. E você encontra muitas coisas legais. Cuidem das suas crianças. E eu vejo vocês amanhã. No próximo vídeo. Tchau.